A nossa convidada hoje no programa Agente em Destaque da TV Câmara Jacareí é a ex-superintendente da Santa Casa aqui da cidade, a Elisete Sgorlom, muito obrigada pela sua entrevista, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a lembrança, boa tarde a todos e fiquei muito feliz em ser lembrada. Vamos falar antes da sua história, da chegada em Jacareí, um pouquinho da sua trajetória. A senhora é nascida em São Paulo, São Paulo, capital. Sim, eu acho que eu tenho que falar um pouquinho da minha história até para entender o porquê da minha tendência. Eu sou filha de italiano e meu pai achava que mulher não tinha que estudar e eu adorava estudar, adorava ir para a escola, adorava, participava de tudo. E com 14 anos eu já comecei a trabalhar. Então fazia serviço de office boy, que aparecesse para eu ganhar um dinheirinho. Então com 44 anos eu já me aposentei. Então dos 14 aos 21 eu trocava, não estava bem, eu nunca fui mandada embora, mas se não estava bem eu já saía. E com 21 anos eu entrei no Senai, lá na administração central em São Paulo. E foi a época também que eu entrei na faculdade. Então eu falo que a minha grande escola foi lá, que eu fiz administração. E lá era a administração central de 72 escolas. Eu trabalhava junto com a diretoria, que quem me levou para lá foram uns contadores e auditor que trabalhavam na Camargo Correia. Eu trabalhava na época, eu trabalhava numa empresa da Camargo Correia. E ali teve uma transformação, o Senai saiu de um prédio de três andares e construiu o prédio na Paulista. E eu participei de tudo, porque era a época que eu estava fazendo a faculdade. Então ali foi a minha grande escola. Depois eu me casei e meu marido foi transferido para São José do Rio Preto. E aí mudei para lá, não tinha parente nenhum, não tinha ninguém lá. E logo no começo, eu estava meio perdida, quando as crianças começaram a ir para a escola, um primo do meu marido começou a levar umas roupas lá, porque ele estava namorando uma moça e queria fazer alguma coisa. E acabou que eu fiquei com as roupas, né? Mas aí eu, o tempo todo eu pagava o INSS, né? Pensava na minha aposentadoria. E fiquei uns anos assim, vendendo, via para São Paulo, comprava roupa, trazia e fazia isso em casa. Depois, uma moça da escola, que meu cargo não tinha na escola Senai, né? E uma moça da secretaria, teve licença maternidade. E eu fui para substituir naquele período. Aí peguei o gostinho de novo, né? Depois eu fui gerenciar a sociedade dos engenheiros. E já fui conhecendo todos os engenheiros lá. Depois eu fui trabalhar na faculdade de Direito. Aí fui diretora administrativa. Aí conheci todos os advogados, né? E aí eu, por causa de escola de filho, eu conhecia alguns médicos. E aí eles tiveram um problema lá na faculdade de medicina e no hospital de base. Chama Funfarm, que é uma fundação que cuida do hospital e a faculdade de medicina. E o médico me pediu para ajudar. E eu vi aquela estrutura grande. Eram 650 leitos de SUS. E a minha formação era de empresa grande, né? Porque o Senai era muito grande. E lá eram 2.500 funcionários. E o hospital estava assim, fechando porta. E aí eu achei que eu podia ajudar. E me ofereci. Fui para lá para ganhar metade do que eu ganhava na faculdade de Direito. Mas me deu uma vontade de fazer alguma coisa ali, né? E eu sei que a gente foi mudando toda a estrutura administrativa, organizando, almoço xarifado, compras, farmácia, né? E hoje é o segundo hospital do estado de São Paulo. Depois do hospital das clínicas, né? É ele. Bom, antes da gente continuar nessa história da senhora vindo para Jacarei, para Santa Casa, a senhora passa a infância na Vila Matilde, né? Vila Matilde. Como é que era São Paulo dessa época? O que a senhora lembra da sua infância? Nossa! A minha casa foi uma das primeiras da rua, né? Meu pai era operário, né? Minha mãe era do lar, né? E ali eu estudei em escola pública, né? Escola estadual. Gente, meu filho morre de rir que eu falo, que eu estudei latim, eu estudei inglês, francês. Tinha artes, tinha música e era escola estadual, mas era... Eu tinha uma formação, assim, que inglês, francês, eu conheço muita coisa até hoje, por causa daquilo lá, né? Então era uma escola muito forte. E um ponto que tem importante ali, a minha avó, ela teve quatro AVCs e ela morava com a gente, 17 anos a minha mãe cuidou dela. E um dia, ninguém sabe como, ela ficava sempre num cantinho tomando sol, ela caiu com a cadeira de rodas. Não sei, tinha muita criança no quintal, não sei se alguém empurrou, até hoje a gente não sabe o que aconteceu. E a gente não tinha dinheiro e ela foi pro Hospital das Clínicas e não tinha essa lei de acompanhar o idoso. E ela ficou lá e a gente entende que ela morreu a míngua, porque ela não comia sozinha, não fazia nada sozinha. Então acho que isso também, que é esse meu apego com o hospital público, né? Porque eu sei o que a gente sentia, eu sei, via minha mãe chorando, né? Via, às vezes a gente passava no corredor, a enfermagem lá dando risada, brincando, comemorando o aniversário, aquilo doía pra gente, né? Então eu criei um método meio, falam que eu sou brava, né? Que eu sou brava. Mas eu acho que isso daí foi que formou essa vontade que eu tenho, né? Que eu me dou bem em trabalhando com o SUS, né? E lá na Vila Matilde eu era assim, eu nunca, até hoje não sei andar de bicicleta, não sei nadar. Eu era aquela pessoa que ficava olhando todo mundo brincar. E eu fazendo coisinha de escola, presente de aniversário natal, eu gostava de ganhar revistinha de joguinho, sabe? Não fazia questão de presente como as outras crianças, né? E a sua família, a senhora tem muitos irmãos? Nós somos em quatro, meu irmão, aquele que faleceu lá perto da época, e mais três irmãs. Mas meu pai tinha um inquilino que tinha mais quatro, o inverso, três homens e uma mulher. E no fim, a mãe deles morreu e o pai se casou de novo e eles ficaram. Então, ficou como se nós fôssemos oito irmãos, né? A gente era pobre, mas nunca passou fome, porque minha mãe era muito criativa também. Então, criava galinha no quintal. No meu quintal tinha a pé de ameixa, né? Que agora chama de nespera, que é caro pra caramba. Amora, umas amoras grandes, né? Que a gente tinha a vontade no quintal. A cerca, minha mãe fazia pé de chuchu. Tanto é que eu tenho até uma hortinha em casa, acho que é por causa dessa época. E eu tenho amizades desse tempo lá, da Vila Matilde. Hoje mesmo eu mandei o link pra algumas lá, pra assistir, né? Como eu tenho amizade ainda com gente do Senai e Rio Preto, então... Falei que virou minha família, né? Rio Preto. E a senhora falou agora há pouco que quando a senhora foi administradora, a senhora tinha um jeito mais bravo, assim, né? Isso a senhora acha que herdou do seu pai? Quem que tinha esse jeito mais bravo na família? Seu pai ou sua mãe? Meu pai. Meu pai, ele era, assim, bem... Muito honesto, extremamente honesto, mas ele não era de brincadeira, né? Eu brinco, mas ele não era de brincar, não. Mas eu acho que esse jeito, eu sou mais trabalhando em hospital. Muito, eu acho, que voltado pra isso que a gente passou, né? E pelo respeito que eu tenho com quem tá lá internado, né? Eu fico muito preocupada com isso, né? E aí, as pessoas, às vezes, acham que dá pra levar mais na folga, né? Mas eu acho que é um negócio que a gente não dá pra bobear. E quem me entende acaba gostando disso, porque a pessoa fica muito mais profissional, né? E tem outra coisa, saúde é um assunto que sempre gera muita reclamação, né? Por melhor que seja o atendimento, por mais organizado que seja, sempre vai ter reclamação porque ou tem muita fila, ou o pessoal espera demais, sempre vai acontecer isso, né? Sim. E eu trabalho com a reclamação. Você acho que chegou a ver o painel que a gente tinha dos elogios, né? Então, os elogios eu sempre deixei exposto por as pessoas saberem, né? E as reclamações, quem recebia tudo era a Mônica, né? Que quem tem uma Mônica na vida, tá feito. Porque a Mônica é excelente, né? E ela que recolhia, né? As caixinhas. E aí, os elogios a gente deixava exposto. E as críticas e as reclamações vinham pra minha mão. E eu comecei a trabalhar com quem reclamava. Por quê? Eu queria saber o que a pessoa tá me enxergando, o que eu não estava enxergando, né? E muita coisa eu consegui arrumar, né? Por causa disso. Um exemplo que eu tenho é a Dani. Uma que agora ela tá dando aula de culinária aqui. A Dani fez uma reclamação. Lá não tinha caixinha de reclamação. Tinha uma série de coisas. E eu convidei ela pra ir lá. E levei pra mostrar pra ela em todos os lugares. A partir daí, ela ficou minha amiga até hoje. Tanto é que eu sei que ela tá dando aula, que ela me manda. E ela entendeu, né? A minha proposta nisso, né? A outra coisa que tinha... A gente entra já na história da Santa Casa. Quando eu entrei... Jacaria inteiro sabe o que era, né? Era movimento de greve na porta. Era queixa, funcionário, médico fazendo greve, né? Aquela confusão. A primeira coisa que eu fiz quando eu assumi, marquei uma reunião com o presidente do sindicato. Porque ele que agitava mais lá. Aí eu marquei. Ele, mas você vai vir? Eu falei, vou. Não, é porque até agora eu não ia porque o superintendente não vinha. Eu falei, então eu vou. E aí eu falei com ele. Falei, olha, se o teu interesse é agradar funcionário, fazer o melhor pro funcionário, eu vou te falar que o meu também. Eu quero pagar em dia. Eu não quero porque tinha muito problema do funcionário. Se ele era maio, ele recebia em novembro, mas não recebia o retroativo, né? Tanto é que a gente tem muita ação trabalhista, né? E aí eu me trouxei com ele quando ia ter dissídio. Eu já sentava, já negociava, a gente já ia acertando. E nesse meio período não teve nenhum atraso de dissídio, de nada disso, né? Então tem esses dois lados. Eu exigia, mas eu também procurava defender o direito do funcionário, né? E a Santa Casa aqui em Jacareí tinha, por vários anos, ficou com a imagem de ser um hospital desorganizado, sujo por dentro, que os profissionais não se importavam com quem ia lá. E isso, aos poucos, foi mudando, né? Não, e era verdade. Pior é que era verdade. Teve uma funcionária que eu dei uma advertência, porque logo no começo, porque eu vi que tratou mal, não lembro se foi o acompanhante ou o próprio paciente, né? E ela falou, ah, agora daqui pra frente vai ser assim? Então eu vou embora. Falei, tá bom. Ela pediu demissão e foi embora. Como muita coisa que a gente pegou, né? Deu mais de 30 ações por justa causa. Gente roubando, né? Nossa, teve muita coisa, né? Ainda bem que a gente tem, tem, né? Acredito até hoje, a doutora Carla, que é uma advogada trabalhista, que ela é ótima, né? Nenhuma ação a Santa Casa perdeu. Sempre ela fez muito bem embasado, né? Com sindicância, com tudo certinho. E ficou muito comprovado. Teve um caso de roubo que ninguém acreditava, porque a pessoa era evangélica, que ninguém acreditava que fosse ela, mas a gente tinha posto câmera. Assim, as câmeras existiam, mas não funcionavam. Eles não sabiam que estava funcionando. E aí deu pra ver direitinho, né? Ela pegando o dinheiro de uma carteira, de uma outra. Ninguém acreditava que era possível. E a gente foi pegando esses casos e foi moralizando, né? Esse problema de festinha, por exemplo, teve um dia que um acompanhante veio reclamar que não tinha ninguém atendendo, que estava todo mundo na copa. E eles chamavam, e a pessoa não vinha porque estava fazendo festinha. Acabei com a festinha. Quer comemorar? Dá porta pra fora. Aqui dentro, você vê o Salão Nobre, que é o maior lá, fica do lado da espera do centro cirúrgico. Então imagina, a pessoa está lá angustiada, está escutando lá, fazendo festa, né? Só teve a minha despedida que fizeram lá porque foi surpresa. Mas é isso que a senhora falou mesmo. Era um local que gerava muita desconfiança da desconfiança do próprio munícipe, né? Quantas vezes você que está em casa não ouviu se um paciente cai na Santa Casa, já era. Vai lá pra morrer. Eu acho que isso chegou também pra senhora, nesse tipo de comentário, né? Sim. Tinha uma pessoa, uma senhora, também logo no comecinho. Ela caiu, parece que quebrou o braço, uma coisa assim, bem de idade. E ela faleceu. Antes de fazer cirurgia, antes de qualquer coisa, ela faleceu. E aí, quando encontrei a família, a família falou, não, a gente já sabia. Foi pra Santa Casa e ia morrer mesmo. Agora, teve que moralizar muita coisa, inclusive médicos, né? Tinha médico que tinha plantão 24 horas, mas ele só fazia 12. Tinha médico que o plantão era até 7 horas da manhã e às 7 horas da manhã ele entrava em São Paulo. Lá ele cumpriu o horário. Aí eu comecei também em controlar horário e saída de médico. Então, muita gente não gostou, né? Mas, uai... Faltava um pouco de... Mais do que bom senso, né? Faltava profissionalismo, né? Sim. E uma coisa que eu acho, assim, todos são colegas de trabalho, né? Se você começa a trabalhar muito com familiar ou com gente muito amiga, né? Aí é complicado que uma hora que você tem que chamar atenção, como é que faz? Então, às vezes, as pessoas achavam ruim que eu não ia pra happy hour, não ia pra... ficar... Agora eu vou. Agora quem me chamar, eu vou, né? Que agora não tem comprometimento, né? Mas, assim, eu separo muito o pessoal, né? Do profissional. Tem muita gente que eu gosto demais, gente que me ajudou muito, né? A Mônica é um exemplo, né? A Gabriela, do Almoxarifado, uma menina que no começo ela era muito, muito arisca, assim, né? E no fim, ela foi uma pessoa que se entrosou, até por ser mais fechada, né? Se entrosou demais comigo. E tem vários, né? Que ninguém faz nada sozinho. Você tem que ver a equipe que você vai montar. Quem tá do teu lado? A Sara. Qualquer vereadora aqui conhece a Sara. A Sara cuida de transferência de paciente. Gente, a Sara, ela não sossega enquanto ela não resolver o problema. Porque muitas vezes um hospital dá uma vaga, mas fala assim, tem duas horas pra eu chegar aqui. E aí, ela tem que organizar tudo e tem que cumprir aquele período lá. E, então, cada um que precisou de transferência conhece a Sara. Que ela é, nossa, eu sou agradecida demais a todos eles. Tá certo. Vamos fazer, então, nosso primeiro intervalo. o Gente Destaque volta daqui a pouco. Até já. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti